Olá pessoal, galerinha do YouTube, hoje estamos aqui para gravar o mesmo vídeo de The Sims for Play, e é na minha rotina da tarde, né, parte final, tá bom, gente, que eu estou aproveitando muito tempo para vocês, então hoje eu vim trazer a parte final, claro que para ser parte final hoje, né, então né, bora lá. E a minha amiga Letícia, a gente ficou aqui, né, dando uma aquecida, assim, de lésbica, assim, a gente estava fazendo uns exercícios, a gente está cansada, suada, e agora a gente, né, a gente estava aqui, né, se exercitando, e daí, opa, a nossa, como é que se chama? A nossa, a moça, ele fez uns sucos, ela vai fazer sucos para nós, que a gente já pediu, e ela vai fazer, ok, e daí a gente vai sair daqui agora, e vai esperar ali os sucos, o que a moça preparou para nós, tá bom? Na verdade, está preparando. Tá quase pronto o nosso sucos, daqui a pouco ele chega, ok, pessoal? A gente está esperando aqui, né, né, Letícia? E daí, a gente está esperando, né, olha, chegou. Ai, obrigada. Hum, uma delícia. Você é deliciosa, senhorita, a senhora Letícia? Você não é Letícia Gamer? Sou sim, por quê? Ah, porque o Sussu aqui também já está quase pronto. Ok. Hum, está uma maravilha, amiga. Nossa, deve estar, estou com si. Também está suando, estou morrendo, parece. Parece que está até morrendo. Ai, não está assim, não está me jogando uma praga, é isso? Muito obrigada. Que nada. Então, né, sabe o que você pediu, amiga? Pede morango, gul e chocolate. Ai, eu pedi creme. Me com morango. Nossa, que coisa boa, hein? É, era para você que está tomando alguma coisa mais light. É tudo bem. Nossa, daqui a pouco a gente tem que ir embora. Ele está ficando bem tarde, eu ainda tenho que fazer a janta daquelas crianças. Nossa, nossa, e como você está? Passou o domingo bem? Passei, minha mãe foi lá também ontem para jantar com a gente. Mas, espero que é ótimo, porque minha mãe nem foi lá. Porque ela está meio mal, tem coisa na minha da casa. Porque ela não comprou ainda um cão para ser cão de guarda da casa dela. Ela falou para mim que ia ficar lá nele. Ai, que pena. Sente tanta falta na sua mãe. Sinto. Mas eu tenho os meus filhos e meu marido para me cuidar, então não estou muito preocupada. Hum, que bom. Verão que as outras meninas não quiseram vir com a gente. Está maravilhoso para essa tarde. Sim, e está bem, está ficando bem friozinho. Daqui a pouco que a gente vai embora, tem que colocar um casaco. E aí eu trouxe roupa ali. Mas enfim, vamos terminar de tomar o suco? Eu vou tomar até água, porque eu estou câncer eterna. Estou com morrendo de sede, só o suco não me sustentou. Tá bom. Vou pegar um isotônico aqui. Eu fecho aqui mesmo. Hum, achei. Então amiga, eu vou morrer no vestiário no banheiro também, né? Que é vestiário e banheiro juntos. Vamos, por quê? Ah, porque eu estou fazendo o banheiro. Ah, é, a gente tem que ir embora. É. Então vamos, né? Vamos. Ah, tem o dobro certo. Agora eu vou ver minha roupa. Mas a gente vai não lavar as mãos. Hum, hum. Então amiga, agora que a gente se trocou aqui, vamos embora. Eu queria te comer, pra ver se eu fiquei lá antes de tomar café da tarde. Ah não, amiga, muito obrigada. Ainda tenho que cuidar do meu filhinho menor. E do meu filho do mais... É, mais ou menos, mãe. Tá bom. Fala. Olha, eu te mandei um beijo para as duas. E um abraço para o seu marido. Uhum. Tá. Daqui um dia, talvez eu vá lá. Talvez amanhã, depois de manhã. Tá bom? Tá bom. Leva os meus sobrinhos também. Uhum. Claro que eu vou levar eles. Tem muita foto a sua. A foto das outras tias. Desindas. É. São desindas e tias. Mas enfim. Tchau, amiga. Então, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. A parte final da minha rotina da truta com a minha amiga Letícia. Se eu ir lá na academia. E de assininho, deixar o seu like é leixo. Inscrever-se no canal. Ou ativar o vídeo. Não esqueça de me importar nenhum vídeo que eu postar. E tudo mais, pessoal. Então, adiôs, pessoal. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau, 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 tchau. Mua.